Como é que eu vou falar agora? Não sei se eu vou conseguir falar não. Fazer parte desses 60 anos é carregar um peso saudável, né? De toda uma tradição, né? De pessoas que passaram por aqui, que se dedicaram. Dentro do Dom Bosco, não importa a sua condição, você é aceito, você é acolhido. Boa parte da nossa realização como professor é você olhar para o aluno e perceber que esse aluno está sendo agente do seu próprio conhecimento. Você estar numa escola que tem esse foco, que coloca o aluno como protagonista do seu próprio conhecimento. Dom Bosco me ensinou a ser ético, a ter princípios, a respeitar o próximo, independente da situação, no pessoal ou no profissional. O Dom Bosco me ensinou sempre a seguir pelo melhor caminho. A gente pensa também muito no futuro deles, na metodologia mais moderna, numa educação mais preparada para o futuro. Tem bastante princípios e fundamentos. Meus filhos nunca estiveram sozinhos na escola, sempre tinha alguém olhando e zelando por eles. E isso me deixa muito tranquila e confortável. A escola Saib Dom Bosco, para mim, traz na minha lembrança de infância valores, educação. E é isso que eu buscava para o meu filho, né? Uma escola que tivesse uma atenção. Isso eu e minhas irmãs, todas estudamos na escola Saib Dom Bosco e a gente tem isso na memória. Eu vejo pelo meu filho, o quanto ele gosta da escola, vejo, ele é alucinado na escola. Os professores, então, pela forma que tratam ele, não só ele, como os outros. Uma instituição de ensino que trouxesse uma confiança para nós, né? E a escola Saib Dom Bosco, como é uma escola de anos, de tradição, influenciou bastante na nossa escolha. Eu estou meio preocupada com alguma coisa, eu tenho liberdade de chegar e falar com a professora, com a Adri. Às vezes não é nem coisa da escola, mas a gente tem essa liberdade com eles. Eu tenho muito orgulho de ser aluno da escola Saib Dom Bosco. Eu conheço inúmeros profissionais que estudaram no colégio e agradecem por ter passado por aqui, né? Eu acho que essa gratidão que os alunos que passaram por aqui têm em relação ao colégio, isso faz dar essa credibilidade e achar que realmente o colégio está no caminho certo. Ao conhecer pessoalmente a escola, eu fiquei encantada. Eu fui muito bem acolhida logo que eu cheguei, né? Fui super bem acolhida. Me passaram as informações de uma maneira muito clara, muito transparente. E eu fiquei muito segura. Eu achei, assim, a estrutura fantástica. Tudo que eu precisava para os meus filhos, do melhor, eu consegui encontrar. Não só o método, mas sim todo o ambiente do Dom Bosco contribui muito para o nosso desenvolvimento pessoal também. Confie no colégio Saib Dom Bosco. Se você se dedica e você dá o seu suporte, você entrega também tudo o que você tem, o colégio Saib Dom Bosco com certeza vai retribuir. Tudo que o Dom Bosco me proporcionou lá atrás, eu quero que o meu filho também viva isso. Que ele sinta esse ambiente acolhedor, esse ambiente que você faz amigos fáceis. Uma escola que só me trouxe coisas boas mesmo, que me incentivou em todos os sentidos sempre. Seja nos estudos, seja no esporte. Então é uma escola que traz o que o aluno precisa, o que o aluno espera, o que os pais esperam. É isso que o Dom Bosco faz para a gente. Então está completando aí 60 anos de Dom Bosco. Tenho certeza que 60 anos de muita história maravilhosa, que essas histórias se repitam, que passem por aqui pessoas que têm o mesmo sentimento que o meu, sentimento de agradecimento por essa escola. E hoje tenho oportunidade de desfrutar a companhia de colegas ímpares que fizeram parte da vida dos meus filhos, fizeram parte da vida da minha família e trazem em todas as minhas conquistas só gratidão. A escola SEB Dom Bosco é carinho, é acolhimento. Apesar da gente ter que ensinar, eles também nos ensinam muito, né? É muito amor, muito cuidado, carinho, afeto que eles nos passam, né? E cada dia uma experiência melhor. Eu fico muito feliz então de fazer parte desse grupo, de estar junto. Fico muito feliz e muito grata. A gente fazia amigos, amigos para a vida toda. E isso realmente é uma conquista muito bacana. Então o Dom Bosco, assim, é um... é minha família. Sempre foi, sempre participei de muitos momentos, inclusive. Eu via o meu pai numa mesa aos domingos, sábado, fazendo apostilas do cursinho. Tem que ter o dom. Eu sou dessa época do dom e o dom realmente ainda tem muito dessa raiz forte, né? Que eu acho que não perde-se assim tão facilmente. Eu faço parte dessa história. 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 Nós fazemos parte dessa história. Nós fazemos parte dessa história. Nós fazemos parte dessa história. Eu faço parte com muito orgulho dessa história. Eu faço parte 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 dessa história.